Foi muito forte, porque eu poderia ter chegado em dezembro e não ter acontecido. Ou ter acontecido e ninguém ia saber o que eu fiz, o que aconteceu. Ou que eu não fiz nada. Então, é esse que é o importante, porque você pode dizer que você fez algo pelo seu bebê. Você fez alguma coisa, você mudou para que ele chegasse. Então, isso, para mim, foi maravilhoso. Eu não vou dizer assim, olha, eu fui uma mãe... Qualquer coisa, quando você vê, pronto. Não, eu lutei para que você viesse. Foi comprometida, né? E quando nascer, eu já sei o que você vai ter que comer. Não vou te dar bolacha. Sabe? Muito importante. Mudou aquilo. Meu esposo já vou levar para frente. Então, algo assim... Demais. Para mim, mudou realmente a minha vida, a minha história, né? Eu nunca vou pensar mais como antes. Amém, amém. Nossa, eu sou muito grata, porque essa história realmente é muito linda. Principalmente nessa questão da fé, né? Das raízes. Porque quantas pessoas que estão fora da igreja também não têm fé? Outras que estão dentro e ficam abaladas. Porque é muito mais fácil a gente ver acontecendo as coisas boas para os outros e achar que para a gente não vai chegar. Ou achar que as coisas ruins só acontecem lá fora e com a gente não. Então, blindar a nossa mente, regar a nossa fé e crer que tudo vai dar certo. Porque a gente tem as palavras. Quantas vezes você deve ter recebido uma palavra de alguém lá dentro falando ó, confia no Senhor que a hora vai chegar. Só que essa hora, a gente quer cronometrar o nosso relógio. Porque o meu ciclo menstrual é aquele dia. Porque eu vou lá. Porque eu estou namorando. Como que não veio? E não é no nosso tempo. O relógio de Deus é diferente do nosso. Isso todo mundo sabe. Só que a gente desconfia. Ah, mas se eu fiz certo, tinha que ser agora. Tinha que ser nesse ciclo. Por que não? Então, olha que lindo, né? A Kê fez bonitinho. Ela assistiu as aulas. Ela assiste até hoje. Porque ainda tem coisa para ela aprender e aplicar. Ela está sendo orientada. Ela passou mal para caramba. Ainda bem. Porque você tinha que passar mal para enraizar de que você estava grávida mesmo. Porque se ela não tivesse nem vomitado, estava achando ainda que não estava grávida. Que não tivesse. Deus, ó, vomita aí até as tripas. Porque o neném está aí dentro. E foi lindo. Mas estava muito maravilhoso. Só tenho a agradecer. Mas, meninas, entendam. Aquele ano, ela estava 66 meses. Eu fiz as contas. 66 meses aguardando a chegada do bebê. E ela já tinha não desistido, entregado todos os pontos. Mas ela queria parar de falar. Queria parar de ouvir sobre isso. Só que ela, né, alguma coisa minha, um vídeo apareceu lá para ela. Ela aceitou participar da jornada. Ela assistiu. Ela anotou. Ela estudou. E ela fez. Então, todo esse comprometimento que ela teve com o aquário dela. Foi mérito dela. Eu só fui uma ponte, né. Eu só passei os instrumentos e as ferramentas. Ela fez. Obrigada, minha linda. Amei falar com você. Deixe uma palavra para elas aí do seu coração. Para quem estava tão triste quanto você. Para quem estava tão desesperada e entregando os pontos. É verdade. É uma palavra que você sempre diz, né. Faça a sua parte. Porque dá medo, dá uma incerteza, dá uma insegurança na gente, né. Dependendo do tempo que nós esperamos. Gera dor. Mas você não pode desistir. Eu dizia, assim, que eu desisti. Mas, no fundo, no fundo, você quer ser mãe mesmo. Você não vai desistir. Você vai tentar fazer o que você... O impossível, digamos assim. Porque dentro das suas possibilidades, é claro. Como eu falei, não tinha como fazer PIB. Mas eu fiz o que eu pude fazer. Para que o meu bebê chegasse. Então, gera toda uma mudança na gente. Gera medo também. Mas, se eu não tentar, eu não vou saber. Eu não vou conseguir. Então, se você não tentar, você não vai saber se vai conseguir. Agora, se você tentar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque eu achava que não ia conseguir. Que eu acreditei no processo. Acreditei em Deus, em primeiro lugar. Claro, né. Que me deu essa luz. Que foi a harmonia, né. Esse curso, a Vanessa, todos. Então, E eu entrei, não logo de cabeça, mas depois, a fundo. E aconteceu. Foi contra a minha própria fé, digamos assim, né. Eu achava que não, mas Deus mostrou que sim. Então, se eu não tivesse feito, eu não ia saber. Se eu não tivesse participado, se eu não tivesse me empenhado. Com todas as dificuldades, mas me empenhei na minha forma, né. E aconteceu. Eu sei que pode acontecer, vai acontecer na sua vida, se você fizer a sua parte. Obrigada.